Aqui é Johan Rodrigo pra caralho, peita! É que a favela de hoje em dia é maior satisfação Seja beco ou fiela, seja baixada ou morrão Eterna união, que forma as parcerias Que fortalece o dia e as correrias Disposição que não para e não pode faltar Em qualquer favela, de qualquer lugar tem que prevalecer Fraternidade entre elas, pra que não haja briga Entre as favelas, entre os caminhos Tem um certo, tem um errado E tem uns olhos grandes, que é pra trás a teu lado As favelas choram na escuridão O golpado é o preconceito, a exploração, a ambição É muita injustiça, que acontece toda hora Foi trazendo desgraça, por causa da revolta Passa a cara da favela, é esconder o sofrimento Quem passou e quem conhece, sabe o que eu tô dizendo Sou favela do mil de humilde, humilde mente Cria de comunidade, eu sei que aqui a chapa é quente Sou favela do mil de humilde, humilde mente Cria de comunidade, eu sei que aqui a chapa é quente É que a favela de hoje em dia, é maior satisfação Seja beco, fiela, seja baixada ou não Eterna união, que forma a espaceria Que fortalece o dia e as correrias Disposição, que não para e não pode faltar Em qualquer favela, de qualquer lugar Tem que prevalecer, fraternidade entre elas Pra que não haja briga Entre as favelas, entre os caminhos Tem um certo teu errador E tem uns olhos grandes, capa atrasa teu lado As favelas choram na escuridão O golpado é o preconceito, a exploração, a ambição É muita injustiça, acontece toda hora Foi trazendo desgraça, por causa da revolta Passa a cara da favela, é esconder o sofrimento Quem passou e quem conhece, sabe o que eu tô dizendo Eu sou Sou favela do Milde Humilde mente Cria de comunidade Eu sei que aqui a chapa é quem eu sou No favela é do miu de Sul miu de Magy Que é de comunidade Eu sei que aqui a chapa é quem eu sou No favela é do miu de Sul miu de Magy Que é de comunidade Eu sei que aqui a chapa é quem eu sou Lugar de alemão na alemãe é fora Deus sabe onde? É zicafunc.com É lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma